TAPES vai bombar! Dias 3, 4 e 5 de fevereiro no Parque de Eventos Recanto da Lagoa. Primeira Expo Querencia número 1 e primeiro Fandango na Querencia. Show com Marcos Vigolo e Fandango com o Grupo Cordiona, o grupo do Porca-Véia. TAPES te espera de braços abertos. Eu acho que isso aqui coroa aquela nossa expectativa que nós tínhamos, né? Quando nós peregrinamos a Dair aí mais de 8 anos e que agora, graças a Deus, estamos aqui com uma... Parece um paraíso quando tu entra na esquina de TAPES para vir a TAPES ou quando sai de TAPES até a esquina. E até na sentinela. Então, hoje eu aqui fiz, nas minhas palavras, agradecendo o governador pela sinceridade de quando ele começou o governo, quando eu o cobrei aqui na festa de abertura da coleta, dessa obra. E o governador disse, olha, eu não tenho dinheiro no momento, mas quando eu tiver o dinheiro eu vou fazer e vai dar o sinal. Tanto que eu fui só uma vez no Dair depois disso e realmente a obra está aí. Então nós temos que fazer jus e fazer um agradecimento ao governo do estado que priorizou o nosso espaço. E ele resumiu nisso. Turismo, segurança para sair, segurança para entrar. Então nós temos uma outra visão no nosso município que já dá para ver pelas praias. Estão lotadas não porque as praias mudaram, não. A praia continua mesmo. O que mudou foi a estrada e a recepção nossa. É calorosa, tu sabe. Mas o grande diferencial, sem dúvida nenhuma, é a estrada. O que cabe ao município, no meu entendimento? O município tem que limpar as praias, tem que propiciar uma recepção muito calorosa, tem que colocar banheiro químico e tem que esperar que o próprio empreendedorismo surja daí. Então a vontade de colocar um restaurante com a demanda, ou um novo hotel, ou a ampliação dos hotéis que existem, das pousadas, enfim. Isso parte mais, no meu entender, da iniciativa privada. O que o município tem que fazer? Tem que ter uma boa saúde, uma boa assistência social, uma boa educação e preparar exatamente esse nosso chão que é muito lindo e que precisa ser só cultivado, motivado para que as pessoas venham aqui e empreendam aqui.